Eu sou Roberto Robaina, candidato a prefeito pelo PSOL e PCB. Uma das nossas principais medidas é cortar 70% dos cargos de confiança que hoje servem para que os partidos dividam o poder e os privilégios. No governo federal são mais de 20 mil cargos. Em Porto Alegre, nossa prefeitura gasta quase 100 milhões de reais por ano. Isso é mais do que os investimentos em habitação, educação e assistência social somados. É um absurdo. Enquanto os políticos e seus partidos recebem privilégios e altos salários, a maioria dos servidores públicos tem os salários arrochados e são desrespeitados pelos governos. Eles desmontam o que é público e têm a cara de pau de culpar os servidores pela falta de qualidade nos serviços. O PSOL combate esta vergonha. O dinheiro dos impostos deve ser para expandir e dar qualidade para as escolas, os hospitais, as áreas de lazer. Cortando os cargos de confiança, a cidade terá uma nova moral. Os servidores públicos perceberão que Porto Alegre tem um novo governo e vão se engajar, como nunca, no esforço de melhoria da cidade. O governo do PSOL e do PCB é o governo do povo mobilizado e dos servidores concursados. Com o Roberto Robaina, prefeito, vou estar com ele no governo para tornar realidade as propostas que há anos venho defendendo. Eu e o Roberto vamos mostrar que é possível governar combatendo a corrupção e colocando dinheiro público a serviço do povo. Agora é Roberto neles. Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. É com muito prazer que eu apresento para vocês o nosso programa de governo para Porto Alegre. Nós percorremos cada bairro, ouvimos as pessoas que conhecem as soluções para problemas que, infelizmente, seguem os mesmos de 2008. As filas nos postos de saúde, as creches com falta de vagas, o trânsito com tantos problemas e andando tão devagar. Um bom prefeito precisa ter um bom programa de governo. Em quatro anos, Manuela trabalhou e ouviu pessoas de toda a cidade. Reuniu lideranças comunitárias e técnicos de diversas áreas para criar as soluções que Porto Alegre precisa. Nasce o Plano de Governo. Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. O programa de governo foi montado em cima de propostas, ouvindo as pessoas, ouvindo as associações, ouvindo as mais diferentes entidades da nossa cidade. E essa é a proposta que nós apresentamos ao cidadão Porto Alegre. Utilizar a tecnologia como meio para desenvolver crianças, jovens, estudantes. Eu acredito que isso é possível, porque a tecnologia serve como meio para as pessoas se desenvolverem moral e intelectualmente. O programa de governo da Manuela está focado no reposicionamento estratégico de Porto Alegre. E no desenvolvimento integrado a partir de setores-chave. Também há uma atenção sobre a regeneração e recuperação de áreas importantes para a cidade. Aqui nessa equipe, estamos somando experiência política e qualificação profissional. É assim que queremos governar e fazer a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Nós buscaremos as soluções na parte que a política tradicional não as encontra, na inteligência da cidade. Nós queremos que a prefeitura esteja à altura dos porto-alegrenses, das soluções construídas aqui. Isso, para a gente, é a renovação da política. Se os problemas não passam, nós precisamos mudar as ideias. Obrigada pela ajuda, obrigada por terem construído esse programa de governo que unirá a inteligência de Porto Alegre aos problemas do povo de Porto Alegre. Mais de 270 mil votos. Quatro anos depois, quase meio milhão de votos. Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha. Vice-líder do governo federal no Congresso. Presidenta da Frente Parlamentar do Esporte. Ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent. Estudou gestão pública em Harvard e saúde e transporte na Holanda. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Programa de governo. 23 mil novas vagas em creches e pré-escolas. Informatizar a saúde para acabar com as fichas e filas. Quatro novas unidades de pronto atendimento 24 horas. Integrar câmeras e pardais para combater a violência e o roubo de carros. Nosso plano de governo buscou novas soluções na inteligência da cidade. Unimos líderes comunitários que conhecem os problemas do dia a dia e especialistas em diversas áreas com ideias inovadoras. Além de partidos, um governo precisa ter competência técnica. Temos equipe, propostas viáveis e vontade de fazer. Chegou a hora das novas ideias. Saiba mais nos comitês, nas redes e nas ruas. Essa cidade é mais que concreto e rua Aqui tem uma alma que é minha e tua É forte e guerreira, sensível e corajosa Minha Porto Alegre, muito leal e valorosa Por isso eu sei que dá Por isso eu quero mais Cantar junto comigo Porque junto é que se faz Chegou a hora Que a gente esperou Levanta Porto Alegre Que o sol já levantou Tem uma nova ideia E uma energia no ar Que soma a nossa força Pra gente brigar Manu, 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 Manuela Chegou a inovação Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Chegou a hora da gente ir junto Tá mais do que uma hora De mudar de assunto Manu, 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 Manuela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Manu, 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 Manuela Agora é meia cinco Prefeita Manuela Começa agora O programa da coligação Porto Alegre para todos Um programa onde o importante São as pessoas Tem uma novidade nesta eleição A novidade de ser cidadão A novidade de sentir e pensar Igual as pessoas A novidade de sonhar E fazer acontecer Com competência, experiência e postura A postura de um prefeito das pessoas De todos os porto-alegrenses Vanbert de Lorenzo Professor, advogado, jurista, administrador É candidato de um partido Que tem a marca da gestão eficiente O PSDB Do plano real de Fernando Henrique Do déficit zero de IEDA Dos remédios genéricos de José Serra Professor da PUC e da Ux Mestre e doutor pela Urix Conselheiro da Cruz Vermelha no Estado Presidente do Instituto Humanista Jacques Maritain Fundador da Escola do Bem Comum Na Diocese de Porto Alegre Ele se compadece do problema das pessoas É uma pessoa muito especial Exatamente porque ele vive o problema das pessoas A gente percebe que ele tem muita sabedoria E conhecimento Está preparado para assumir Porto Alegre Então não tenho dúvidas De que Porto Alegre precisa de gestão De um gestor E que o Vanbert é uma pessoa capacitada Para ocupar esse cargo Vanbert tem experiência e muita história para contar É filiado no PSDB há 22 anos Criou o movimento Franco Montoro Foi membro do Conselho Estadual de Educação E presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos No mandato da governadora Ieda Quando também fundou a escola de governo Há quem veja a política como uma carreira Uma profissão Não é o meu caso Bem antes de ser candidato Construí minha trajetória profissional na cidade Tenho meu escritório Minhas aulas na universidade As minhas atividades como voluntário As palestras Minhas participações no rádio e na TV Que você até já deve ter visto Tenho minha vida aqui em Porto Alegre Assim como você Respeito meus adversários Mas respeito ainda mais os cidadãos As pessoas de Porto Alegre O senhor, a senhora, sua família Quem não percebe que as pessoas precisam estar em primeiro lugar Fica achando que a prefeitura deve ser revezada Sempre entre os mesmos Nossa cidade está vinculada ao mesmo grupo político Há quase 30 anos É como se fossem três candidaturas numa só Todas a serviço do PT de Tarso e Dilma A serviço de um projeto político que ataca a democracia Os valores da família e a liberdade A nossa novidade começa por aí Eu e o meu partido PSDB somos oposição ao PT A única verdadeira oposição, inclusive aqui em Porto Alegre E é verdade Eu também sou diferente Não só pelo sotaque de alguém que adotou e foi adotado por Porto Alegre Mas diferente porque muito antes de ser político Sou uma pessoa que vive e sente os problemas da cidade Como morador Igual você Chega dos mesmos Eu também cansei Me ajude a construir a Porto Alegre Nas pessoas em primeiro lugar Vote 45 Vote Vambert Porto Alegre para todos Coligação por amor a Porto Alegre 27 de agosto de 2012 Está no ar o programa Fortunati 12 Olá, bem-vindos ao programa Fortunati 12 E o programa de hoje está muito especial É um programa onde você vai acompanhar como Porto Alegre melhorou E vai melhorar muito mais Nas palavras de duas pessoas que vivem intensamente nossa cidade Senhoras e senhores, com vocês José Alberto e José Alberto José Alberto Fortunati, José e José Alberto Fogaço Beto Fortunati, uma das coisas que eu acho importante Que eu aprendi como prefeito E a tua experiência também deve ter te ensinado isso É o quanto se torna fundamental A gente estabilizar as finanças da cidade Foi um grande primeiro projeto Uma grande primeira luta que nós empreendemos aqui Foi criar um patamar de qualidade financeira Para poder investir Eu sempre disse que um prefeito que cuida das finanças Ele pensa nos mais necessitados Foi um aspecto fundamental Obrigado com todas as entidades e instituições E criando um clima de colaboração Para que se pudesse pensar a cidade como um todo É verdade, eu acho que na política Uma das coisas mais importantes E mais novas, talvez até revolucionárias É essa capacidade de aceitar a legitimidade do outro Não é preciso ser igual a ele Não é preciso concordar com ele Mas é aceitar a sua dignidade Porque isso permite o diálogo E aquilo que tu disseste A cooperação E cobras importantes como o próprio remanejamento da Vila Chocolatão No centro da cidade Pessoas que viviam debaixo do lixo Na situação mais precária possível E que se tornou hoje um grande case Ou seja, um grande caso Destacado pela ONU em todo o mundo Ou ao remanejamento da Vila Dique e Vila Nazaré Duas vilas que ficam lá nos fundos do aeroporto Nós vamos fazer ampliação da pista do aeroporto Mas estamos dando dignidade A mais de 3 mil famílias Que terão vida digna no seu novo loteamento Ou na Vila Tronco Nós estamos construindo uma avenida Que terá transporte coletivo moderno Corredor de ônibus, ciclo, via Mas ao mesmo tempo nós estaremos dando dignidade Para 1.450 famílias Que estarão sendo remanejadas Em discussão com elas próprias De acordo com a sua vontade Para terrenos muito próximos Com um novo conceito habitacional Morando em condições dignas Isto é importante Que nós estamos destacando Em termos de Copa do Mundo Ou seja, aproveitamos o ensejo da Copa Para que? Para melhorar a vida das pessoas Quer dizer, a Copa é um excelente pretexto Para que a cidade melhore Talvez uma das coisas mais curiosas E ao mesmo tempo bonitas É que o Fortunati começou como um militante Como um ativista de comunidade Justamente ali na Vila dos Comerciários Justamente ali na Vila Tronco E hoje, como prefeito Ele está tendo condições de dar Uma revitalização extraordinária Para aquela região Não só por essa nova qualidade social Por um novo padrão habitacional Mas também porque respeitou muito as pessoas Discutiu com elas Uma a uma A opção que elas teriam Para solucionar o problema Desta mudança Desse deslocamento E eu acho que o futuro Não é apenas um futuro viário melhor É também Um futuro social melhor Uma das coisas que mais me encanta Toda vez que eu vou A Vila Tronco É encontrar pessoas Com quem eu tive contato Lá na década de setembro Eu era jovem, universitário Fui para lá para desenvolver O método de alfabetização De adultos Paulo Freire Eram pessoas Todas elas vindas Do interior do estado E que não tiveram condições De ser alfabetizadas Desenvolvemos o projeto A se alfabetizar Eu aprendi muito Foi realmente um momento Muito rico na minha vida Trago comigo esses ensinamentos Até hoje Ao retornar a Vila Tronco Reencontro essas pessoas Todos eles adultos Trabalhadores E com muito carinho Me recebe Eu acho muito interessante Fortunati O tema da tua campanha Que é o amor a Porto Alegre Porque Governar esta cidade É gostar dela Como um todo É gostar da cidade Gostar de todas as pessoas Eu e tu Que amamos muito Nossa cidade Tu e eu Um grande amor Assim de verdade O futuro É a gente Que faz no dia a dia Fortunati Experiência que nos dá garantia Fazer mais Fazer melhor Fazer com todos Com todos nós Um e dois Pra confirmar Porto alegrou E vai Porto alegrar Onde doze Fortunati Melhorou Vai melhorar Sou doze Fortunati Todos nós Vamos dar Na verdade Fogaça é uma sequência Do teu governo A partir de 2005 Esta nova visão Uma visão plural Aberta De respeito Ela foi implantada Foi devidamente Sedimentada Ao longo do processo E acabou Permitindo Que muitas coisas Que não aconteciam Pelo velho Conflito histórico Do grenalismo Do chimangos E maragatos Começassem a sair do papel Acho que as mudanças Que nós começamos Nas quais Nós dois Fomos parceiros Acho que essas mudanças Não podem parar Tem que continuar Eu acredito muito Creio com muita convicção Que Essas coisas serão realizadas Pelo teu trabalho Porque tu já comprovaste isso Com muita competência Com muita qualidade E com um desempenho político Como eu ver Admirável O fato de Chegares aqui Ao final Deste mandato Para iniciar um novo mandato Com nove partidos Te apoiando Demonstra Esta capacidade De agregar as pessoas De juntar As pessoas E de aparar Arestas Entre elas Porque elas Continuam tendo As suas diferenças Os partidos Continuam tendo A sua diversidade A sua identidade Política Mas eles estão Associados Num projeto comum Numa visão Única de cidade Seguindo teu modelo Teu exemplo Quero continuar Sedimentando uma política Aberta Construtiva Propositiva Transformadora Da cidade Para que a cidade Realmente Possa sonhar Cada vez melhor Com o seu presente E com o seu futuro Uma cidade Onde as pessoas Fazem a diferença O papo está ótimo Mas o tempo está acabando Queremos agradecer A boa aceitação Que o nosso programa Fortunati 12 Vem recebendo O prefeito Fortunati Agradece de coração A todas as mensagens Abraços A todo o apoio recebido Principalmente As manifestações espontâneas Na rua No dia a dia Continue acompanhando A campanha do prefeito Fortunati Também estamos esperando Por você no site RedeFortunati.com Até a próxima Tchau Fazer mais Fazer melhor Fazer com todos Fortunati 12 Parabéns Bom trabalho Fortunati Vamos continuar Seguindo juntos Tem se falado muito Sobre o novo Mas não podemos Confundir o novo Com a pouca idade Também não podemos Chamar de novo Aquele que pratica Velhas políticas O novo é dinâmico O usado A frente popular Em 1989 Inovou ao assumir A responsabilidade Da educação básica Quando essa era apenas Do governo estadual Inovou com a criação Do orçamento participativo E com o Vila Inova outra vez Ao trazer a responsabilidade Da segurança Para o município Dividindo essa tarefa Com o governo do estado E o governo federal Novo É romper com a forma Burocrática De tomar decisões Para isso é preciso Experiência Maturidade Coerência E seriedade Entre os candidatos Que se apresentam Nessas eleições Existe apenas um Que está realmente Trazendo ideias novas Este é o Vila Gestor experiente E capaz O novo Está na cabeça Do inovador E no coração Daquele que não tem medo De sonhar Está no ar O programa do Vila O prefeito de verdade Hoje Vamos falar sobre saúde Vila O prefeito de verdade Fala com pessoas de verdade Para conhecer os reais Problemas da cidade Enquanto você assiste A entrevista na TV Participe do debate No Twitter Usando o Vila 13 E siga O Vamos Vila 13 Meu nome é Martina Rodrigues Eu tenho 26 anos Trabalho há 8 anos No programa de saúde Da família Na comunidade Nossa Senhora das Graças Na cidade de Porto Alegre Às vezes a gente De saúde tem que Caminhar duas horas Para chegar até O ponto de atendimento E isso diminui A produção Diminui os acompanhamentos A gente tem a dificuldade De agora estar com problema De equipe De não ter os equipamentos Necessários Às vezes falta alguma medicação Meu nome é Rosângela Tenho 47 anos Sou diarista E esses são meus filhos Paulo Henrique E Jade Ela acordou 6 e meia da manhã Ela estava com 40,8 E eles não atenderam Porque já tinha gente demais E só as duas horas da tarde Se eu quisesse Que eu procurasse outro atendimento De uma criança com 40,8 de febre Eu trabalho no PSF Na Senhora das Graças E vindo no caminho A gente estava conversando Fazendo uma comparação Entre posto de saúde E unidade básica A nossa falta de médicos No posto de saúde Queria que tu me desse O teu ponto de vista E quais as melhorias Que tu daria Para favorecer ela Que teve um problema Na unidade básica de saúde E para a categoria De trabalhadores Se você fizer um investimento forte Na atenção básica Você desafoga Vamos dizer assim As emergências dos hospitais Mas o que faz uma mãe Quando um filho está com 40 e poucos de febre E vai no posto E não é atendido Sai no desespero E vai para a emergência Os postos de saúde Tem que estar em todos abertos Até as 10 da noite São mais de 700 UPAs no Brasil já Desde que o Lula assumiu E não tem nenhuma funcionando Em Porto Alegre Uma UPA Eu não preciso dizer para vocês Uma UPA é muito importante Se você tem uma emergência Para dar atenção a 50 pacientes E você vai lá E tem 200, 300 lá dentro É evidente que não vai funcionar bem Quanto a marcação de consultas Não existe um agendamento A pessoa tem que estar entre 3 horas E 4 horas da manhã Eu tenho duas crianças pequenas Seis mais de 3 anos Na madrugada Eu tenho que levar os dois juntos Para a filha Deveria existir uma forma de agendamento Você na primeira visita que faz a ela Você cadastra ela Se tu fizeres Ela vai estar cadastrada E ela vai ter um prontuário Qualquer profissional da área da saúde Que receber um paciente Você já sabe a situação deles Olha, uma pessoa com diabetes É hipertensa Isso aí é a antessala De você criar as condições Para fazer o teleagendamento Ter tudo informatizado Saber a situação das pessoas E você Liga de casa e marca Eu acredito que se fosse dessa forma Ia funcionar bem melhor Isso para nós é fundamental Nós queremos humanizar Porque a vida é no território A vida é aqui A cidade tem que ser para as pessoas E não a gente ser escravo da cidade Eu queria te agradecer então Por nos receber E te dizer Que estou acreditando em ti Espero que tu seja o prefeito Que construa a cidade E a saúde que a gente quer Para a nossa população Falando por nós duas É É um prazer grande Recebê-las aqui Obrigado por possibilitar Essa conversa Você acaba de ver Como um prefeito de verdade Trabalha Vila tem sensibilidade E se preocupa com as pessoas Principalmente com os mais necessitados Que mais precisam do trabalho do prefeito Vila conta com o apoio do governador Tarso E da presidenta Dilma Para aplicar as políticas sociais de saúde Aqui na nossa cidade Essa é a diferença do Vila Para os outros candidatos Uma rara conjunção de estrelas Vai iluminar o céu de Porto Alegre Um novo tempo de prosperidade se anuncia Porto Alegre voltará a ser a capital número um do Brasil Em qualidade de vida Campanha de verdade é na rua Domingo dia 26 às 10 horas Maré vermelha e chimarreada Com Vila e Olívio no Brick da Redenção Segunda 27 e 4 da tarde Bandeiraço e panfletagem No Largo Glênio Pérez E terça 28, 19 e 30 Tweet Cam do Vila com a Juventude Acesse twitter.com Barra Vamos Vila 13 Vila é um homem competente Pai de família É um cara exemplar Leva no peito uma paixão palpitante Tem cabeça de engenheiro E coração de militante Vila na Vila, Vila, Vila lá Quero Vila pra cidade melhorar Vila na rua, Vila, Vila lá É o prefeito de verdade E eu quero chamar Já vou vir Coligação Partido Social Liberal e Partido Social Democrata Cristão Renova Porto Alegre Na redemocratização do país Faltou o principal A educação Sobrou corrupção, bolsas miséria E quase nada para educação O melhor meio de gerar empregos E dar dignidade às pessoas Estamos cansados de greves Gerações comprometidas e professores desrespeitados Precisamos resgatar a escola Vamos fazer a federalização dos professores estaduais e municipais Todos ganhando o mesmo salário Preservando seus planos de carreira Vamos reavaliar o sistema de ciclo nas escolas municipais Apoiar a reorganização dos círculos de pais e mestres E dos gremios estudantis Implantar o uniforme, o turno integral Serviços de portaria e disciplina E a guarda municipal cuidando dos alunos Conheço bem o doutor José Sei da sua luta pela educação Por isso, acredito que ele é o homem certo para renovar Porto Alegre É o homem certo para o lugar certo Vamos juntos buscar uma Porto Alegre melhor Mais justa, mais querida E com mais oportunidades a partir da educação de qualidade Jamais desista de lutar pela cidade que tanto amamos Vote nesta certeza Educação é a solução Dia 7 não esquece, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vamos mostrar a vida como ela é Rezenas de mortes por causa de gripe A Transporte público de péssima qualidade A população sofre com descaso dos governos Enquanto isso, mais de 830 milhões de reais de dinheiro público serão gastos em obras da Copa Para beneficiar grandes empreiteiras E comunidades inteiras estão sendo removidas de suas casas Chega de Porto Alegre para os ricos Porto Alegre para os trabalhadores Vote Érico 16 Assim como a maioria da população, gostamos de futebol Mas somos contra o uso de dinheiro público para as obras da Copa Estes recursos devem ser gastos nas necessidades do povo Com os 340 milhões que a prefeitura gastará a mais nessas obras É possível construir 10 mil apartamentos populares E diminuir o déficit habitacional da cidade Não concordamos com as remoções que estão sendo feitas pelos governos Por isso defendemos as comunidades do Cristal, da Mário Quintana, da Cruzeiro do Sul E outras afetadas pelas obras da Copa O dinheiro que os governos gastarão com a Copa do Mundo Deveria ser usado em um plano de obras públicas Para construir casas populares, escolas infantis e hospitais Tá cansado de promessa? Vote 16 Vote 16 Agora é Érico 16